MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé. Oínos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Tudo é paz e fé, somente crê. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Tudo nos mostra que Cristo já volta, Já deste mundo o mar se revolta. Previverá, previvirá, previvirá, previvirá. Cristo é uma corda, sua vinda é certa. Previverá, previvirá, previvirá. Previverá, previvirá, previvirá. Previverá, previvirá, previvirá. A maior guerra começou nos céus. Lúcifer foi vencido. E aí então, foi no Éden. E desde que nascemos, somos guerreiros. Guerreiros pela vida. Guerreiros pela salvação. Guerreiros pelo bem. Por isso devemos ser guerreiros preparados. Guerreiros pela salvação. Guerreiros pela salvação. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha impoluta. Certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Tarde e pressa, não vaciles. Hoje Deus te chama. Para vir espelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha, onde mais o fogo inflama. Rebeleja contra o vil tentador. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. A peleja é tremenda, torna-se reída. Mas são poucos os soldados para batalhar. Oh, vem libertar as pobres almas oprimidas. E quem furioso as quer tragar. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. No lance imprevisto, na frente me encontrar. Até que eu possa ver na glória. Se alegrando da vitória. Onde Deus vai me coroar. Ninguém mais do que Jesus Cristo tem a autoridade... para falar acerca dos acontecimentos que viriam sobre o mundo, sobre a terra. E Ele próprio disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. E os meios pelos quais os homens trabalham e lutam. Não podem, de maneira alguma, mudar o curso das profecias. Não podem alterar de forma alguma o propósito de Deus. Aquilo que já está decretado por Deus a respeito deste mundo. não importa o quanto censurem a Deus. Não importa o quanto o interroguem e procurem jogá-lo em contradição. Ele tem compaixão? De quem ele tem compaixão? Ele tem misericórdia? De quem ele tem misericórdia? E Deus não está constrangido em relação ao que tem acontecido, o que está acontecendo e o que vai acontecer com o mundo. com a terra mais propriamente dito. Isto por quê? Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. Ele sabia de tudo desde antes da fundação do mundo. E ele sabe perfeitamente que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Nenhuma de suas sementes se perderá. Deus sabe perfeitamente do que está acontecendo neste mundo. E seus filhos, aqueles que realmente são revelados, por sua vez se alegram e rejubilam e têm regozijo em verem os sinais dos tempos se cumprindo. Jesus Cristo disse que quando nós víssemos guerras e rumores de guerras, que não era para nós ficarmos assustados, pedindo misericórdia. Porque isso é mistério, é necessário que tudo aconteça. Mas que ainda não é o fim. Se levantando nação contra nação e reino contra reino, e havendo fomes e injustiças e pestes e terremotos em vários lugares, ele afirma, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Isto quer dizer princípio, prenúncio, começo da grande tribulação. Pensai vós que o fim será somente com esta dorzinha que o mundo está enfrentando? Não! Isto é apenas uma dor de dente em relação ao que vai acontecer, em relação às pragas que virão sobre este mundo. Cristo, ele disse como foi nos dias de Noé. Nos dias de Noé houve batalha moral, batalha da justiça, a batalha religiosa. Três acontecimentos são tomados claramente nas Escrituras pelo próprio Senhor Jesus Cristo para nos prevenirem de sua segunda vinda. E justamente estes, dias iguais aos de Noé. Comendo, bebendo, construindo, edificando. Como foi nos dias de Noé? Ora, como foi nos dias de Noé? Como foi nos dias de Ló? Sodoma e Gomorra, Sodomismo, Romanos capítulo 1, o pecado transbordando. Tudo isto é sinal do fim. Tudo isto teria que acontecer com o prenúncio da segunda vinda de Jesus Cristo. Mas há um terceiro ponto infalível que, indubitavelmente, nos mostra a segunda vinda de Jesus Cristo. É o seu precursor. É o profeta. É a mensagem que é o alarido. Antes da voz do arcanjo e da trombeta de Deus haveria um alarido. Essa é a mensagem. O Filho do homem, o profeta de Deus, trazendo este alarido e mostrando estas coisas, revelando as sete eras do Apocalipse. Revelando os sete selos, para que aqueles que fossem realmente revelados pelo Espírito Santo, não fossem enganados. Porque, se possível, enganaria até os escolhidos. Porque eles falam de paz. Eles falam de Deus. Eles criariam movimentos religiosos. Todos na mesma fé. Na fé que nasceu 325 anos depois de Cristo em Nicea. A fé das três pessoas distintas. Todas com o mesmo Senhor. Com o mesmo batismo trinitariano. Não. Mas, por outro lado, o corpo de Cristo teria também a mesma fé. A fé baseada em Atos 2, 38 e suas referências. No batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, em obediência a Mateus 28, 19. A fé de quem vê o Filho, vê também o Pai. Essa fé que Jesus Cristo é o Alfa, é o Ômega, é Emmanuel, é Deus conosco. É o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, não pode conhecer. Que habitava com os discípulos, com os apóstolos, mas logo estaria neles, neles, neles. Essa fé que vê o Pai no Filho, é justamente a fé que Paulo se refere aos Efésios capítulo 4. A mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, o mesmo Deus sobre nós, Pai, conosco, Filho, em nós, Espírito Santo. Mas, meus ouvintes, voltando para os acontecimentos que precedem a volta de Jesus Cristo. Nós encontramos e vemos guerras e rumores de guerras, terremotos, pestes, pragas. O amor se esfriou e Pedro dizendo, mas a terra que agora existe está reservada. Os céus e a terra, os céus e os paraísos do cosmos, manchados pelo pecado, estão reservados como tesouro para o fogo. E nós sabemos que a maior batalha, jamais pelejada, é quando nós somos abordados pelas ofertas do dia. Que enganaram e que têm enganado, que têm calvagado durante os séculos, Esse cavaleiro que apenas muda de cavalo, mas é o mesmo indivíduo, enganando. Mas sempre vale a pena, se possível, até os escolhidos. Mas os escolhidos não serão enganados. O que está acontecendo hoje não é nada de novidade para quem ler e crer na Bíblia Sagrada. Pelo contrário, é um sinal muito bom, aliás, de alegria. O mundo está cambaleando como um bêbado que não pode acertar o caminho de volta para sua casa. E não pode, de maneira alguma, evitar o cumprimento daquilo que está escrito. O ímpio por si se destrói. Vamos batalhar juntos, vamos pelejar. Sim, juntos na mesma fé, no mesmo batismo, no mesmo espírito, no mesmo Senhor. Sabendo que quem tem o mesmo Senhor, recebe as mesmas ordens. Estão prontos? Estão agora se alegrando, olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal que vencerá. Vamos, crentes, vamos já abande, firme sempre. E agora, descansando no poder de Deus. Que consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando no poder de Deus. Olhando para cima, porque a nossa redenção está próxima, nós pedimos a Deus que nos ajude a olharmos para a frente, descansarmos em Cristo, termos a saúde que precisamos, o ânimo, a coragem, o estímulo que o Espírito Santo concede a todos quantos foram batizados nele. Em nome de Jesus Cristo, descansai. Não temais, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agradou dar o reino. Em nome de Jesus. Amém. Que consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. 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 Tudo é de vencer pelo seu poder. Descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. No meu coração, descansando no poder de Deus. Buscarem nas mãos que as Resolvírias. Descansando no poder de Deus. Sim, de Deus. Nós me susterá, descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Vão bem seguro, descansando no poder de Deus Vão descansando no poder de Deus Vão descansando, vão descansando no poder de Deus Vão descansando no poder de Deus Que consolação em meu coração Descansando no poder de Deus Ele tem prazer em me proteger Descansando no poder de Deus Descansando, descansando nos eternos braços do meu Deus Vão descansando, vão descansando no poder de Deus Sempre avante vou, bem contente estou Descansando no poder de Deus Tudo é de vencer pelo seu poder Descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Não me deixará, descansando no poder de Deus Descansando nos eternos braços do meu Deus Vão descansando, vão descansando no poder de Deus Vou descansando no poder de Deus Vou descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus Descansando no poder de Deus